E aí galera, beleza? Aqui é o Alphacena Gamer, estamos aqui com mais uma live de The Witcher 3, dependendo da hora que eu faria aqui a live de hoje, dependendo do Star Wars Battlefront 2, se eu tivesse aqui as 8 horas, pelo menos, ou se fosse depois disso, a partir das 9, seria o The Witcher 3, e aqui a gente vai com o The Witcher 3, hoje eu estive fora de casa, hoje eu fiquei em casa, tarde, então, por isso que a live começa a tarde. Tão vendo, porque a internet hoje tem cara de, não tá tão legal, né? E aí, e aí, e aí? Vamos ver, a imagem da live tá de boa, tá? Vamos ver agora, começando a live aqui, tá? Boa noite a todos, mais uma live que nunca não faça na Gamer, estou acabando recomeçando aqui agora há pouco, porque tive um probleminha com Wi-Fi, né? E aí, geralmente eu uso o 2G, não sei porque tava já no 5G, porque o 5G já não pega tanto, tá estranhando isso. Não, porque entende, fica excelente, né, ter mudado isso, mas pelo menos o sinal melhora, talvez, né? E aí, geralmente eu não sei porque tava no 5G, a gente não uso mais no 5G faz tempo. Eita... Tá vendo aqui, tem um negócio do The Crew novo aqui, só que parece propaganda. Bom... A gente tá aqui pra fazer a live do The Witcher, né? No caso, deixa eu botar aqui nessa tela, né, porque o pessoal, pô, caralho, é um negócio de corrida, é porque o meu canal é focado em jogo de corrida, entendeu? Só que aí, de vez em quando eu trago um jogo, tipo, The Witcher, né? Tipo agora, os jogos do Lego, né? Que eu já... E aí, e tal. Que eu já... Acho que é nada, mas... São 370 dias... Enquanto procurava pela bruxa com quem Siri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Matts. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com um esconderijo onde Ciri devia estar escondida. O bruxo partiu para o esconderijo com Keira atrás. Ciri jamais alcançou o elfo mago, mas a caçada selvagem sim. O secto fantasmagórico estava um passo à frente de Geralt, ou era o que parecia. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista. Ou melhor, uma ótima pista, às moeiras do pântano retorcido. Bom, isso aí é um resumozinho. Já estou falando bastante sobre o Krul2, eu sinto que não é um resumo. Mas enfim... 정bulidad está de novo a gente, o Krul2 tem que fazer de novo. O Krul2 tem que trazer cinco no Krul2 depois... Vai tanto jogo que eu vou jogar cara, eu não lembro muito. Vai ser duas horas de live, tá? Eu tô querendo até avaliar o negócio da internet, porque hoje a internet não tá legal. Se eu reparar que a internet não tá tão legal... Eu já não deixo tanto, porque eu tô vendo aqui que o sinal tá tão legal hoje. Já não é legal, né? Fala Fyber, beleza? Como é que tá? Esbilando? E aí? Tá legal uma live aí, Fyber? Sonda o jogo... É, tá uma casa ali pegando fogo. Legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é aquilo ali. Pô, é aqui né cara? Ah, já tá mandando pra eu voltar ali ó. Pessoal, o castelho tem chamas. É isso aí. O cavalo meteu a cabeça na porta. O segundo jogo já jogou o The Witcher 3? Já chegou a zerar e tal? Só vai ter esse mês, no mês que vem eu vou mudar o jogo. The Witcher 3 não vou jogando direto assim não. Oswein, cadê o Oswein? Alguém ouviu? Acho que eu vi indo para o estábulo. O quê? Fogo. Vocês estão cegos? Ninguém está disposto a apagá-lo? Não é tão simples. A maioria tem medo. Quando o barão tem o acesso de fúria, ninguém escapa. Meu irmão está no estábulo. Precisamos salvá-lo. Ele vai morrer queimado. Ele e os cabalos. Verei o que posso fazer. Abrace-se. Rápido. Um dos jogos já feitos? Pô, é. Um dos jogos já feitos, cara. Pô, realmente. Um dos jogos já feitos, cara. Não tem um dos jogos já feitos e muito tempo na rua. Parece que vai chover. Droga, muita fumaça Preciso ir rápido Vou roubar essa daqui, cara Aqui! Não consigo sair! O teto é um sabor! Estou indo pra te pegar! Eu vou morrer! Caraca, eu não sabia não que tinha fôlego depois que eu vi Um dos jogos já feitos, eu acho isso tudo que falam Eu acho que é o mais dos verdes sobre o jogo É maneirinho, estou achando legal, cara Eu achei ele bonito, cara, pra época que ele foi, 2015 Eu achei ele bonitinho Não ia perder nada não Esse aqui é um jogo grande pra caraca Qual que você acha melhor? Esse aqui é o cyberpunk Cara, você viu a notícia, cara, do cyberpunk? Deixa eu ver aqui! O PS4 e o Xbox? Não vai ter mais suporte, cara Cara, que ridículo, cara Boa, boa, boa Não joguei o cyberpunk ainda não, acredita, cara? Já vai fazer um ano que eu comprei esse jogo Não joguei até hoje Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar aqui agora Eu vou me ligar mais agora Agora que eu sei o que tem que fazer Agora eu vou me ligar melhor Fogo! Ei-ya! Ei-ya! O velhaco, o aguaceiro está no céu É, calma Ei, você sabe que eu não vou trabalhar com o banco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu não vou te dar um pouco Eu 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 vou te dar um pouco Ninguém está disposto a apagá-lo Não é tão simples A maioria tem medo Quando o barão tem um acesso de fúria Ninguém escapa Meu irmão está no estábulo Precisamos salvá-lo Ele vai morrer queimado Ele e os cavalos É, eu tô vendo aqui A internet vai me possibilitar Verei o que posso fazer Um pouco fazer uma live longa Acha que eu vou fazer só uma hora de live, cara Se eu não ver se você olha aqui Porque a internet está muito estável hoje Ele está... Ele está saindo uma espada invisível ali Você perdeu ontem eu jogando o... 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 Caraca O... Acidente do jogo do nada Eu preciso ir rápido Aqui! Não consigo sair! O teto desabou! Estou indo pra te pegar O que é? O que é? O que é? Eu não sei aonde está o cara A gente tem que ficar Que carata, ligado? Entendi. Ah, mas eu sei, cara. Pô, eu acho que foi falha da própria empresa, né, cara? Tipo, não foi? Não, ele tá aqui em cima, cara. Não sei. Ah, tá. Só abrir a porta aqui, né? Ah, mas sim, cara. Pô, eu não vejo nada de mais no cyberpunk graficamente pra, tipo, não rodar no console de atuais, cara. Cara, você joga Red Dead Redemption. Temos um herói entre nós. Os cavalos. Bem, estou pronto para perdoá-lo pela surra que desce naqueles escrotos na encruzilhada. Sei que sua esposa sofreu um aborto. Isso foi antes ou depois de você dar uma surra nela. Que caralho estás tentando dizer? Não pense que sou idiota. Faz anos que você bate nelas. Até que, enfim, foi a gota d'água e elas fugiram, não é mesmo? Elas fugiram de você, não foi? Mentiroso de uma figa! Como é que eu esqueci qual que devia? Eu tô apertando o X, cara. Morri. Eu tô apertando o X pra desviar, cara. Eu tô acostumado com o X, então, pra desviar. The Witcher vai ter update pro PC. É, eu tô ligado que vai ter. Eu já vi isso aí, já. Sério, cara? Você gostou tanto assim no cyberpunk? Caraca. Fala, é... Gru Games, né? Gru Games, BR. E aí, cara, beleza? Não, é só bater ali, cara. É porque é bola pra desviar, né? É porque eu tava usando o X antes pra desviar dos golpes. É só bater no cara aí, ó, rapidinho ali. Vim pelo Gibi. Bravo o Giba, pô. Seja bem-vindo aí, ô... É que eu geralmente trago o jogo de corrida, tá? É porque eu tô dando uma variada de vez em quando e tal. Aí o The Witcher eu vou seguir um... Pelo menos uns... Uns seis episódios. Aí eu vou dar uma parada, depois mais tarde eu volto. Aí, caraca, porra! Elas fugiram de você, não foi? Mentiroso de uma figa! Não é tarde para se render. Caraca, cara, uma câmera de batalha aqui... ... Vejo que está cansado, seu Cunhedeiro! Aposto cinco coroas que eu cruxo o Betis. Pronto, fui para o chão. O que você joga mais nas suas lives, bota a exclamação live aí, para divulgar a tua live. E esse boa noite aí, tá bem? Beleza? Gente, hoje eu não garanto a live tão cumprida tanto na questão de conexão, de rede e tudo mais, cara, hoje tá pior do que todos os outros dias, então só avisando aí. Sente-se. Você batia nelas. Nunca encostei um dedo na Tamara, nem uma vez. E na Ana? Isso já é uma outra história. Ela sempre soube despertar minha ira. Como foi que sua esposa despertou sua ira? Sal demais na sopa? Meias sempre furadas? Faz vinte anos que nos conhecemos. Ela já me viu bêbado e sóbrio. Ela estava comigo para comemorar as vitórias. Ela estava comigo para fazer os curativos depois da derrota. Como mais ninguém, ela sabia onde cutucar, como provocar para que doesse. Você batia nela? Por quê? Por ela lhe criticar? Ah, bruxo. Não fazes nem ideia. Bom, talvez um dia eu te fale. Um dia. Hoje não. Você espera que eu acredite que você vai pagar a música armada. Depois daquele escândalo no pátio. Tens direito de acreditar no que quiseres. Mas ela sempre foi minha alegria de viver. Ela mandava a mim. Pode perguntar para qualquer um. É isso, cara. Andava a cavalo. Caçava com os homens. Participava das ondas de beijos. Como foi a aula hoje, quer dizer, nas férias. Mandava uma iscarela quando eu surtava. Pois só ela conseguia me acalmar. Falando assim, parece que a vida dela era uma maravilha. Se é esse o caso, por que ela fugiu? Eu não precisaria de ti caso soubesse. Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim, eu sabia. Por que não me contou? Você me fez perder tempo. Se eu tivesse... Digamos que eu dissesse que tinha um problema. Que não conseguia colocar a minha esposa e minha filha. Que tipo de frouxo acha isso que sou? Ou 4, meu. Resetiveu 4. Ô Gru, mas você não falou quais jogos que você joga em live, geralmente? Mas é sério mesmo? Tipo, não... Não foi muito bem... Pô, qualquer coisa... Você tá o quê? Tá doente? Tá doente? Alguma coisa assim. Conte-me tudo o que lembra sobre o dia de sua fuga. Desta vez, fale a verdade. Eu estava de porre a 3 dias seguidos. A Ana veio até mim e disse que estavam indo embora. Implorei para que ficassem. Ela se negou a dar ouvidos. Tentei impedi-la... Mas retorcia como uma enguia... Meus pismos aí, cara. Lamento aí. Ela caiu. É a última maldita lembrança que tenho. Poxa, cara. Acordei de manhã com a roupa encharcada do próprio mijo. E um caos gigante na cabeça. Infelizmente, elas já haviam partido. Tens alguma ideia de como me senti bruxo? Claro que não. Porra, como saberias? Fiquei sem nada. Nada. Só a garrafa. É isso, mas lamento aí mesmo, cara. É a vida, exatamente. Sinais de conflito no quarto. Um buraco na parede. Vinho por todo o patamar. Foi você? Sim. Nós brigamos. Ela tentou acertar minha cabeça com um castiçal, mas errou várias vezes. Acabou batendo na parede e no pilar. Eu cambaliei para trás, em cima da mesa. Derramei o vinho, escorreguei também. Ana se aproveitou daquele momento para fugir. Desceu as escadas correndo, ainda segurando o maldito castiçal. Consegui alcançá-la no patamar da escadaria. Caímos. Achei que tinha conseguido segurá-la, mas ela virou e me deu um golpe na cabeça. Desmaiei. Não sei o que aconteceu depois disso. Quando acordei, estava sozinho. Cara, isso aí eu já tinha reparado, tá? Isso aí eu já sabia que... O que aconteceu depois? Depois... A coisa só piorou. Acordei ao pôr do sol sem saber quantos dias haviam se passado. Achei que tudo não passara de um pesadelo berto. E alguns desses tendi. Depois entrei no quarto, mas Ana não estava lá. Em vez dela havia sangue por tudo. Eu sabia. Ela tinha abortado. Até um amigo meu que faz multiverso Fortnite direto. Cheguei perto da cama e vi, jogada lá, uma coisinha minúscula e indefesa, sobre os lençóis ensanguentados, morta. E era por minha culpa. Talvez tenha sido sua culpa, talvez não. Mas aquele amuleto que ela usava poderia ser importante. Ou talvez o fato de ela tê-lo perdido. O que você fez com a criança? O que eu podia fazer? Levei ela para fora e a enterrei. Só isso? Porra! Nem pensei em fazer um funeral. Aquela situação era um horror. Eu só queria que ela acabasse. Aquela criança era o meu sonho. Eu disse pra Ana, um bebê, nosso bebê, para ajeitar as coisas. Só que ela morreu antes que pudesse nascer. Entendeu, bruxo? Minha filha estava morta. Meus pêsames. De verdade. Obrigado. E saibas que desejo que encontre a tua Siri. O acordo que fizemos diz que preciso encontrar a Tamara e a Ana primeiro. Acontece que sua filha, Nath Morta, pode nos ajudar a fazer isso. Que? Como? Às vezes, caso não haja um enterro adequado, os fetos abortados se transformam em fetúlios. Que... Que porra é essa? Você não precisa saber dos detalhes. Há um laço de sangue entre essa criatura, sua esposa e sua filha. Posso usá-lo para encontrá-las. Como? Há duas formas. Reza a lenda que é possível enterrar um fetúlio sob a soleira da porta da família. Realizar um ritual e transformá-lo em um protégo. Isso é um tipo de... Fantasma. Um espírito guardião que pode me levar até sua família. E qual é a outra forma? Podemos matá-lo e coletar seu sangue. É só levar isso para o curandeiro, que ele se encarrega do resto. Não mate a minha filha. Ela já sofreu o suficiente. Acabe com a maldição para que ela possa finalmente descansar em paz. Seja como for, temos que encontrar o fetúlio primeiro. Te mostrarei onde ela foi enterrada e cavarei o túmulo sob minha soleira. Se descobrirmos que não será possível transformar o fetúlio em protégo, poderão enterrar a gente nela. Útil de qualquer forma. Cara, vou te falar uma coisa. Eu boei muito nessa parada aqui, tá? Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite. À meia-noite. Espera aqui comigo, então. Perto da meia-noite te leva até onde eu enterrei. Avise a plebe. Eles deverão ficar dentro de casa hoje à noite e traçar uma linha com sal fora das portas. E tente ficar sóbrio. Levo junto uma pá para cavar o túmulo. Leve. Você precisará dela. Só que não para isso. Eu ganhei uma explicação dele aí. Jogo o... É o Fórmula Truck Championship, né? Não, é o Truck Racing Championship. Sim, jogo sim. É bem na hora, cara. Siga-me. É bem legal. Amanhã eu vou jogar ele. Amanhã provavelmente. Imagino. Cara, a maioria dos jogos que eu jogo aqui é de corrida, cara. Por que você joga também? É bem legal. É bem legal, cara. Eu recomendo bastante se você goste de caminhão e corrida, né? Eu e o Ace estamos para fundar aí a World Bus Championship, a WBC. Ele está para fundar aí para a gente poder fazer um campeão de ônibus. Não, eu não capotei o ônibus. O caminhão até agora, pô. Alguém revelou a prova. Está vazia. O que isso significa? Que o Fetúlio está vagando. É isso aí, pô. A WBC. Que negócio estranho, cara. Que negócio estranho, cara. Ele ficará possesso. No momento ainda está calmo. Com o meu inferno. Porra, o que acontece quando ele ficar inquieto? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-lo. Me avise se ele começar a se contorcer. Vou acalmá-lo usando magia. Pegue isso. Leve-o nos braços. Hora de voltar para a fortaleza. O que? O que é isso? Se bem me lembro, foi você que quis testar as lendas antigas. Transformar a... Esse jogo aqui é mal doido, né, cara? Que bicho feio, velho. Caraca. Ah, merda. O gru, mas se você quiser, cara, qualquer pinhão sentiu de corrida, cara. Você pode me perguntar que eu jogo um monte aqui, né? Eu joguei já um monte de outros que muita gente não conhece. Espetros falidos, o cheiro do seiduro e os At collegos. Olha a luxo tem蔵ante! Espetros falidos... Nada à por... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está ligado que o filiado é para você conseguir a assinatura. Ah, pode crer. É porque eu não assisti tanto, mas acho que eu estou lembrado do bebê lá. Mas o que queres fazer com isso? Eu não assisti tanto tanto que eu não acho muito na minha época. Se as lendas forem verdadeiras, amanhã ela deve virar um protégo. A partir de então ela vai proteger sua casa e me ajudar a encontrar sua família. Oh, de novo. Oh, de novo. O que é isso? 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 Ah, eu vou fazer esse aqui, cara. Tem que conquistar. Tem que conquistar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca. Esses bichos aqui são zoados. Hoje eu ia fazer Eu tava querendo fazer do Battlefront 2 Mas só se eu não tivesse saído O Battlefront 2 Dá pra terminar em uma live Vou ver no domingo Se eu faço dele Agora Se eu vou conseguir fazer live sábado Tem que ver direitinho também O chato é que deve voltar ainda Naquele Antes dessa parte aí Aí tá vendo O cara já voltou Puts Caraca vai voltar daqui Puts Deu preguiça Tem como pular Maldição Dá para parar Porra Já sei que fiz merda Ótimo 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 Abraço. Rápido. E se ele surtar, vai nos morder sem a gente sequer perceber? Se você continuar gritando, ele ficará possesso. No momento ainda está calmo. Com o meu inferno. Porra, o que acontece? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-lo. Me avise se ele começar a se condorcer. Vou acalmá-lo usando magia. Pegue isso. Leve-o nos braços. Hora de voltar para a fortaleza. O que? O que é isso? Se bem me lembro, foi você que quis testar as lendas antigas. Transformar a criatura em um protego. Ah, merda. Valeu, Gru. Valeu, cara. Tranquilo, pô. Vai para a presença aí. Bora, vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá para segurar. Acalme de alguma forma. Agora sou seguro. Ah, valeu, hein. Mas o que queres fazer, Gruz? Eu? Nada. Essa é sua obrigação. Já falei, você precisa enterrá-lo debaixo da soleira da porta. Se as lendas forem verdadeiras, amanhã ela deve virar um protego. A partir de então, ela vai proteger sua casa e me ajudar a encontrar sua família. Vamos lá. Chego mais perto. Preciso se atressar. Vá de perto, não irei esperar até que eles nos deborem. Cara, é muito difícil, a câmera do jogo não ajuda também. É muito inibido. Bora, vamos! 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 Ele tinha certo... Um de golpe... Aqui, olha só isso cara, caraca, já estou apertando para desviar e não desvio cara, como se ele já estivesse rindo. E aí, ele acerta um golpe, eles vão direto, tá ligado? E aí, demora também a reagir. Aí, tá vendo? Caraca, já botei para ser jogado. Aê, não vai, cara, oi, 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 oi. Isso é preciso é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. O que é isso? Oh, isso aqui é um espirito. Ele está se contorcendo de novo. Como uma guia idiota. Não aguento. Funcionou. Parou. Caraca. Já escolheu um nome? Então pense em um. É importante. Que nome a Ana teria escolhido para ela? Eu vou ter que comprar comida nesse jogo. Ah não, pensei que ia ter mais um lance ainda. Boa, caraca. Aí foi um shot. E agora? Repita comigo. Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. E agora? Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. Pelo mundo que teria sido teu lar. Pelo mundo que teria sido teu lar. Perdoe-me, ser que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Perdoe-me. Você que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Dou-te o nome de... diga o nome dela. E te aceito como minha filha. Dou-te o nome de... Terra. E te aceito como minha filha. Ótimo. Agora enterre o corpo. É, bicho muito estranho, cara. É, bicho muito estranho, cara. Mas e aí, a live tá boa aí, gente? Eu, como eu falei, tô pensando em não lançar muito, cara. Tipo, eu tava pensando em fazer duas horas. Mas, cara, tipo... Tô vendo aqui que a conexão tá bem ruimzinha. Da internet, né? E agora? É. Até em um dia, a Dea deve se transformar em um Protego. Vou ficar aqui e esperar. Você vai pra casa. F. F é live ou F minha internet? E a culpa, a responsabilidade por todas essas mentiras é minha. A hora de impulsos parentais já passou faz tempo. Além disso, você não pode fazer mais nada aqui. Mas... Sem mas. Só sobrou trabalho de bruxo pra ser feito aqui. Tenho que esperar um dia e uma noite para o Fetúlio se tornar um Protego. Só isso. Vá pra casa. E tente não beber até ficar idiota de novo. Ahn... 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 F.D. Deixa eu ver aqui, porque agora eu preciso. Tente ver se tem um cara ali que mexe com armadura. Como posso ajudar? Não me importaria em dar uma olhada. Ahn... Ahn... Tá. Cadê? Inventário. Inventário. Ahn... As 13 de armadura. Essa aqui... Protege demais. Só que não faz nem sentido. Você tá querendo saber de quão... Então... O último que saiu, né? Não é o que vai sair ainda não, né? Que eu acho que vai ser na jogabilidade provavelmente, mas... Então... Ele tem... Ele é RPG, entendeu? Mas você tá querendo saber o que? O elemento dele, tipo de RPG, de armadura, essas coisas já. Entendeu? Entendeu? Como posso ajudar? Não me importaria em dar uma olhada. Então... Mas seria... Mas seria no requisito o que? Que você tá querendo comparar ele? Jogabilidade? Ser um RPG mesmo? Não tem dinheiro nenhum, cara. Até logo. Acho que estou com sapo. Um elemento de RPG, né? Que você tá querendo saber, né? Porque mundo aberto... Esse aqui é um jogo... Tem... Tem essas coisas de evoluir item ali... Tem como se melhorar... Tem como se pegar um item melhor e tal... Só que esse jogo é mais abrangente, né? Porque o que acontece... O Groove War... Ele basicamente... Ele trabalha na ideia do... É praticamente só as armas dele, né? Que tem lá... Por exemplo... Ah, o... É... Qual que era? O machado... Qual o nome? Leviathan, não era? Eu não conheci... Não era? Eu não conheci... Não lembro... O nome do machado dele... Mas... Ali você só melhora o machado... E tem a lâmina do caos depois, né? Não sei se vocês sabem, né? Agora... Posso ter falado do espanhol, não sei... Mas tem a lâmina do caos, né? Ali só usa essas armas... E você melhora essas armas, né? Se não me engano... Você melhora a habilidade dele com a arma, né? Uma coisa assim, né? Melhora a força... Já nesse jogo aqui não... Você pode melhorar tantas armas que você tem... Mas também pode... É... Digamos... Arrumar novas armas, entendeu? É... O Groove War também é mais linear, né? Um dos primeiros jogos que você jogou no PS4 foi ele... Eu não sei se tem que... Tem olhos de gato... Pega ratos também? Ela tá sentado a esperar... Pelo poder do sangue, evoco-a! Pelo poder do seu nome, imploro você! Ela tava com essa barba, tava... Ouça meu chamado e desperte ideia! Mas ele é bem mais aberto, entendeu? Do que o Groove War, entendeu? O Groove War é bem mais limitado, entendeu? Não... Leve-me até aqueles com quem compartilhem um vínculo de sangue... Ei moçada, que tal dar uma saída para encontrar aquela monstra? A menina do ferreiro? O que eu fiz para merecer a sua companhia? Ajuda! Você, Brento... Pô, o primeiro jogo que eu joguei no PS4 foi o Carmageddon e o FIFA 17, cara. O Carmageddon era um jogo que, tipo, me fez comprar um console de nova geração da época. Foi por causa do Carmageddon, acredito? A Carmageddon é o N64 de 2015, cara. Foi um jogo assim, entendeu? Eu olhava o N64 de 2015 e pensava... Caraca, se fosse algum dia eu vou jogar esse jogo, cara. Que eu achava muito bonito. E até hoje, acho que o Carmageddon é um jogo muito lindo, né, cara. Caraca, peraí. Caraca, peraí, caraca, peraí, caraca! Caraca, peraí! Caraca, peraí... Ah, certamente não era a lavanda que eles guardavam lá dentro, mas talvez valha a pena dar uma olhada. Ah, não tinha um jogo de serviço do meu. Deve ter esporte na época. É, porque quando eu peguei o PS4 não tinha o Gran Turismo Esporte ainda. E eu vou te falar, eu passei a gostar do... assim, eu jogava o Gran Turismo. De... de PS2, entendeu? Mas eu não cheguei a jogar o Gran Turismo de... assim, joguei muito breve o Gran Turismo de PS3, não o Gran Turismo 6. Eu gostei, só que era do meu primo. Então eu joguei muito pouco. Ah, não sei o que tem que fazer aqui não. É, eu joguei bem pouco. E o... Ah, eu nunca, tipo, me prendeu tanto no Gran Turismo de PS3. Eu sempre fui mais a jogos de arcade, né? Jogo arcade e jogo de rally, geralmente. Jogo de rally nunca... tipo, assim... Jogo de rally atualmente é simulador. Antigamente era arcade. Antigamente não tem como você dizer... Bom, o Dirt 3 era simulador. Não, o Dirt 3 sempre foi arcade, o Dirt 2... Então eu sempre fui no jogo de arcade, entendeu? O máximo que eu jogava no jogo de simulador era o jogo de Fórmula 1, antigamente. E de Nazca, entendeu? Só que Nazca era de boa também. Fórmula 1 era um desastre, eu sempre fui. Mas... tipo, o Gran Turismo, assim... Aí o esporte... Eu joguei a demo, eu fiquei um pé atrás de comprar o esporte na época. Então eu... Os meus amigos não queriam pegar, não queriam jogar sozinho, entendeu? Ah, tem que seguir a trilha aqui, ó. Mas aí depois eu peguei... Eu achei 2019... Nem joguei muito na época, tentei jogar um pouco. Uma ferradura. Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. As duas passaram por aqui. Estou indo na direção certa. O que me deu uma sobrevida no... No Gran Turismo Esporte, foi as das duas. Ela quer me mostrar mais alguma coisa. Do... E aí? É lá... Deu? Ah, eu bebi um negócio sem querer, cara. Porra, como que chama o bicho lá, o cavalo? Apertei e não encontro o negócio errado. Sobe no cavalo. Pô, esse bichinho aqui é chato a gente ficar seguindo, cara. Ainda assim vale a pena conferir mais de perto. Ah, é porque é aqui, peraí. Tem que matar esses bichos aí mesmo. Pô, calma aí, eles tão fortes, tão fortes. Pô, calma aí. Pô, calma aí. Eu vou morrer. Pô, calma aí. Pô, calma aí. Pô, calma aí. Pô, calma aí. Ele é chatinho a ver esse jogo, tá? Pô, tem mais cara! Putz gril, cara! Pô, pera aí! Desvia, Geraldo! Pô, cara aí! Não tava desviando não! Ele tava olhando ali! Parada, tipo, tranquilamente, cara! Pô, tem bicho pra caraca aqui! Eu não vou conseguir ver essa parada! Pô, tem que ficar brotando, cara! Ele não dá não! Ele fica brotando aqui! Não dá pra mexer nisso, cara! Tipo, o quê? Pô, como fica mexendo, cara! Ele ficou brotando, bicho! O jogo não para de brotar aqui! Caraca, cara! Eu vi ele brotando do nada! Não era um bicho, cara! Caraca! Que jogo injusto! É, pois é, cara! Tipo, eu já tô sem negócio ali pra me alimentar também! É, complica! Pô, não para de brotar, bicho ali, cara! Eu tô achando que são três, só que o jogo tá brotando, entendeu? Pô! Caraca! Aí ficou complicado, né? Ah, vou ter que vachulhar as coisas aqui de novo, cara! Uma ferradura. Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. Uma pulseira. Uma delas deve ter derrubado. As duas passaram por aqui. Estou indo na direção certa. Ela quer me mostrar mais alguma coisa. Ela quer me mostrar mais alguma coisa. Não tem que vergonha. Um. E aí, o que é? E aí, o que é? Um. 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 os necrófagos ainda assim vale a pena tá vendo ali brota, tá vendo ali eles brotam aqui cara, olha essa parada não sei se eu posso não sei se é da missão ou da floresta, tá ligado eles brotam aqui ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai deveria examinar aquela carcaça de cavalo Parou de brotar? Não, então é da missão mesmo Brota pra caraca O que temos aqui? Os ossos já estão aqui há algum tempo Mastigaram a cela Os necrófagos comem qualquer coisa Hoje em dia Não sei que bicho é esse É que isso aqui Era um cavalo que deixou essas marcas Cavalo Caraca Tem um meme muito engraçado Que a garota fala assim Ei cara, eu não tenho depressão Isso não é legal Aí ela bota um áudio Aí tem cavalo Um monte Não, não é esse Que ela queria botar uma música Calma Tranquilo Aí ela bota um áudio Cavalo Tem algumas coisas Que eu não posso fomentar Mas Tipo isso Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso Foram pegas de surpresa Espero que tenham escapado A trilha continua Nada bem que não tem ninguém aqui Esse fedor Esse fedor É É É É É É É É Eu tenho que botar o Waze Mas é que eu esqueço Tipo Pô, eu tenho que parar Um dia pra mexer nisso Só que pô, além de eu esquecer Eu faço tantas outras coisas Eu não consigo ter tempo Parece que ele quer que eu olhe mais de perto Quem está aí? Para o outro quarto Vá logo O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável Fica no meio do nada Não temos nada Não sabemos de nada Só preciso de informações Procuro duas mulheres A esposa e a filha do barão sanguinário Nenhuma alma passou por aqui, senhor Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana Uns 40 anos A mãe é magra Uns 40 anos Você as viu? Foi ela que veio de noite, né mamãe? Cala a boca, moleque Quero ajudar aquela mulher Ela pode estar em perigo O guri não viu ninguém, senhor Ele é uma criança Deve ter sonhado com isso Então quero ouvir sobre esse sonho Então garoto O que você viu? Quem veio aqui? O papai trouxe ela de noite A moça que faz os remédios Ela tava toda assustada Falou sobre um monstro horrível Disse que tinha que voltar Não sei pra onde A mamãe e o papai animaram a moça E deram umas roupas pra ela Porque as dela estavam esfarrapadas Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente Não adianta mais se fazer de novo Desculpe, senhor Mas não parece ser um dos homens do pai dela Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe Preciso saber se estão vivas e em segurança Sim, a Tamara está Ela está na casa do meu irmão e Oxitante Só que a dona Oi Eu aceito todas as ideias possíveis Essas lá da criança Porque ele bate nela, senhor Quer dizer, bate na dona Ana Todo mundo sabia Mas ninguém levantou um dedo para impedir Deixa eu passar aqui que eu já vou falar como ela está mais aqui É... Foi assim Eu estava esperando no antigo defumador com os cavalos Estava frio de doer e tão escuro Que não dava para ver dois palmos à frente A lua estava lá no alto E elas ainda não tinham chegado Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas Mas elas finalmente chegaram E a gente parquete É, pode crer É, pode crer Que arrependimento Que arrependimento Que arrependimento Que arrependimento Que arrependimento Que arrependimento Não é? O mais escuro ainda, parecia que alguém tinha apagado as estrelas, os grilos fizeram silêncio de repente, aí, da floresta, veio um rugido. Comecei a suar frio, e antes que eu conseguisse respirar direito, um monstro pulou de dentro da floresta. Grande que nem um celeiro, com chifres e dois carvões em chama no lugar dos olhos. Achei que eu já era. O monstro atacou o cavalo da dona Ana, arrancou a cabeça do bicho, arrastou ela para dentro da floresta. Nossos cavalos, o meu e o da senhorita Tamara se assustaram e deram no pé. Foi só por isso que escapamos. A mocinha queria ir atrás da mãe, mas minha mãe... Sim, então é isso, eu não vou conseguir fazer. Eu já vou explicar, é que os caras falam pra caraca aqui também, né? Deixa eu pausar aqui, rapidinho. Deixa eu explicar o que vai acontecer. Primeiro, dizendo, cara, fala logo aqui. Eu aceito qualquer ideia que vocês tiverem, vocês podem me passar. O problema é eu ter tempo pra poder fazer essas ideias na... Prática. Calma aí. É que tá vermelho o sinal, peraí. Eu vou explicar tudinho, peraí, peraí, peraí. Tá. É porque qual é a parada de eu fazer as ideias que me passam? É porque eu não tô com tempo, entendeu? Por exemplo, é... É, valeu isso. A internet hoje não tá muito boa não. Por isso que eu tô querendo terminar, depois de fazer essa missão aqui, eu vou terminar a live. Mas, cara, tipo, o que que acontece? É, pô, dia de semana. Eu tenho o trabalho, eu tenho depois da faculdade. E aí eu chego pra fazer live, entendeu? Se eu for mexer com essas coisas, eu não vou fazer live, entendeu? E eu quero fazer a live, entendeu? Eu acho que é mais compensador fazer a live do que eu mexer nisso, entendeu? Porque eu quero jogar, eu quero, pô, me divertir, entendeu? Final de semana, final de semana, cara, geralmente eu saio. Eu vou sair sábado e domingo agora, por exemplo, entendeu? Tipo, então é muito difícil parar pra mexer nisso. E também tem as coisas da faculdade que eu tenho que fazer também. É, já na... Aí, tá. Aí por isso que eu não evoluo tanto as paradas que tem aqui pra vocês mexerem na live e tal, interação e tal, infelizmente. Então, tá. Agora o outro ponto. Cara, então. O que que vai acontecer na sexta-feira? Eu não vou poder transmitir. Agora, se vai ter o campeonato, eu acho que vai ter o Ace. Só que você teria que ver com o Psycho aí. Porque o que que acontece? Tô pensando em fazer da corrida. Pô, oi, se você quiser, cara, mesmo que eu faça live, pode fazer live também, cara. Não tem problema não, cara. Eu sou super de boa com isso, mas eu não vou poder. E o que que vai acontecer? Provavelmente... Eu gostaria... Gostaria de narrar... Pô, eu narro, ué? Cara, eu tô meio enjoado de narrar, sabia? As corridas, sendo bem sincero. Tipo, eu tô meio enjoado também, entendeu? Por isso que eu falei, entendeu? Que esse campeonato do Psycho é a última coisa que eu vou transmitir do Gran Turismo. Mas, cara, eu vou combinar com ele. O que que acontece? Eu não vou poder mais fazer, começar a live 10 horas de sexta-feira, cara. Então, eu vou combinar com ele de... Já não... Transmitir mais live do Gran Turismo, entendeu? Na sexta-feira. Eu tô vendo direitinho, mas eu vou falar com ele. Aí. Vou aproveitar, cara. Porque eu vou ter matéria de TCC. Eu só vou sair da faculdade não sei que horas. Eu não sei se vou sair às 9, às 10. É, as duas... Essas duas próximas sextas-feiras, essa e a próxima. Eu só devo sair da faculdade às 10 horas da noite. Porque vai mudar o horário, entendeu? Então, cara... Isso é muito complicado pra mim, entendeu? É, só explicando aqui o caso mesmo, entendeu? Cara, não tem como, cara. Tipo, tem que dar pra lidar com a faculdade. Infelizmente, eu não vou conseguir mais fazer... As lives do Gran Turismo por um tempinho aí. Talvez eu volte, mas não por agora, entendeu? Vou dar uma parada aí. Final de semana ficou complicado pra mim. Porque, cara... Pô, final de semana eu quero jogar os meus jogos, entendeu? Também, cara. Então fica meio... Ou um jogo... Alguma coisa online. Então fica meio complicado fazer essas lives assim. Entendi, mas... É, isso eu não ligo muito não, cara. Pode fazer a live se você quiser aí, cara. Não ligo, cara. Na palma da mão. Tento. Queimadura. Como uma marca de gado. Sim. Só que essas cicatrizes não eram pretas, cheias de cascas. Elas estavam vermelhas e brilhantes, como se queimassem com fogo bruto. Obrigado pela ajuda. Ah, moça. Ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso. Bom, nossos caminhos divergem aqui. Obrigado, Dé. Vá em paz. Bom... Chamou o cavalo e a gente vai lá falar com o cara e se lobear a gente encerra a live, cara. Hoje a gente acha que não tá legal não. Tá mesmo, cara. Tá muito ruimzinho hoje. Tipo, tá superando dos outros dias, né, no caso. Ah, eu acabei de subir daí. Eu acho que vai terminar só agora, eu acho, né, ou não. Sei lá. Não sei. Porque realmente, cara, tá meio ruim de ficar fazendo aqui. Os caras moram... Pô, os caras também... Eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo uma coisa do jogo, cara. Pô, os caras moram ali numa casa de pesca. Onde tem um monte de... Onde tem uns bichos no caminho, cara. Pô, os caras ficam felizes aí, cara. Pô, pé de pano... O tem um amigo meu no Red Dead Online e chamou o cavalo dele de pé de pano. Eu imagino que hoje é por causa do feriado. Por isso que eu imagino que esteja fraquinha a internet por causa do feriado. Provavelmente. A Claro é uma... Cara, a Claro é um lixo de provedor, cara. Sem sacanagem, cara. A Claro... Cara, tipo... Quando a internet puder deixar você na mão... A Claro vai... Ela deixa, entendeu? Tipo... Pô, você precisa da internet, cara. A internet vai te deixar na mão, cara. É a Claro, cara. Na boa, cara. Horrível, horrível, cara. E não tem onde reclamar, né? Porque se você reclamar com eles, não melhora em nada. Você reclama... Com a Enel e a Anatel, né? No caso, a Anatel tá fora do ar, então... Lembra-se de mim? O ajudante do estábulo. Tirei você do incêndio. Nunca me esquecerei daquilo. Tome. Pela minha gratidão. Mas tá bom, né? O pessoal, a gente conta. O bruxo, a aberração da natureza... Já vi suas irmãs interessantes saírem... Quem vai proteger os corpos de assassinos? Quem, eu pergunto? Bruxo, uma palavrinha, por favor. Acredito que não fomos apresentados. Me chamam de sargento, apelido da época que passei no exército. Quando eu e Felipe, o barão, servimos sob a bandeira de Teméria... Gostaria de perguntar-lhe uma coisa. O que é? Naquela noite, quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas... E ficassem dentro de casa... O que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado? Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Aí está você. Cara, o problema é que minha rua não tem essa liberdade, tá ligado? É bizarro. Minha... Ana havia lido uma história. Insistiu em tê-las. Depois eu vou falar. Passava horas cuidando delas. Rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas? As cheias de frufru. São chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso. Elas adoravam. Que desgraça. Nunca saberei quais florações iriam agradar mais à terra. Embora seja bom saber que seu espírito esteja livre. Como que é? Cara, é tipo, basicamente, aqui, não tem, tá ligado? Mas dizem mal da Oi também, tá? Não dizem bem não. Mas, cara, é tipo, aqui só tem, eu acho que a Claro atinha. Atinha é o dobro, entendeu? Aí complica também, entendeu? A Claro já é cara. Aqui, pelo menos na nossa concepção. E, tipo, cara, a minha rua é rua residencial tranquila, cara. Não tem nenhum problema. Os caras aqui não botam, tá ligado? Porque não é prioridade deles, basicamente. Tipo, a gente, tipo, pô, às vezes é lugar de comunidade, essas coisas assim. Não, não é, cara. Não tem nada disso. Não tem nenhum problema aqui na rua. Tipo, a minha rua é tranquila, tá ligado? Só que, pô, os caras não simplesmente... Não tem nenhum problema. Sua perda deve ser sofrida, muito. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não. Não agora. Não mais. Era tarde demais. Isso ficou claro. Eu devia ter agido antes. Tirado elas dessa maldita velha, hein? Nesse buraco, nesse brejo rançoso, nada poderia dar certo aqui. Tem algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Alguma notícia pra mim? Sua filha está em Oxenfort. Qual é a tua internet? Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não. Mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo. E não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisa te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Isso eu consigo fazer. Sou grato a ti. Pô, Net claro, cara. Aqui eu tenho problema pra caramba. O que é isso? Uma carta de salvo conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do delta de ponta, ficou quase impossível chegar a nove grades em uma dessas. Muito bem. Deberia ter encontrado as duas. Yana, descobriu algo? Nada ainda. Mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri. Como combinamos? Olha, aqui eu tenho que reclamar, cara. Você é muito porco. Você pede pra ela resolver o problema, ela fala, ah, tipo, com videogame a gente não resolve. Aí ficou 80 MB de internet. Ela é pé quente, de verdade. E é 300 MB de internet. Ela cazou um javali daquele tamanho? Ora, digno de um dos banquetes do rei Fonteste. Se ele ainda estivesse entre os vivos. Ciri! Vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo. Mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você aprendeu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Caer morre. É, tem uma escola de bruxos lá. Mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembro. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque, sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca aí, gringo. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca viu uma dama montar direito em nada, além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Ah, caramba, ele não falou isso. Talvez você queira fazer uma aposta. Você é essa que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah, só isso não será o bastante. O que aconteceu? Bateu um medinho? Não. Então, por que não? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Ah, isso seria uma atração e tanto. Ah, sim, seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do sol. Já vi que eu vou jogar coelho aqui para fazer uma corrida com o tubarão. Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Vamos, Siri. Não nos faça passar vergonha. Queres aquela égua, não é? Eu tinha uma igualzinha. Andem. Mostra a ela como se faz. Vamos lá, garota. A espada será minha. Quando porcos voarem. A gente chegar nessa hora aqui. Tá, tá. A minha de chegada era aqui, cara. Eu não sabia que a minha de chegada era aqui. Ah, sacanagem. Eu fui descansar um pouco o cavalo, tá ligado? Eu não sou por uma de corresponde. Eu fui descansar um pouco. Não é? Tá lá,icas. A minha. Eu não sei. Sim, cara. Ludo. Cara, nesse jogo você vai jogando. Mas a gente já voltou com isso. Não, é porque você vai fazendo as missões, vai indo, vai indo, vai indo, você vai jogando, tá ligado? Bom, caraca. Caraca, que agressivão. Bom, basicamente eu vou terminar o... É em cima que a gente sai daqui da casa. Cara, de novo, cara, cara, agressivão. Tá. Pô, tem mais coisa, cara. Caraca. Espere, bruxo. Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou já encerrar aqui, porque realmente, cara, tá muito difícil eu ficar olhando a internet aqui e ficar sempre por sinal vermelho. Imagino que esteja bom também aí, já, uma hora e meia. Ah, tá bom. Felizmente eu já vou parando por aqui. Ah, tá vendo? Vai ficar o sinal vermelho agora? Não, não ficou vermelho. Eu já vou fazer a raid aqui. Felizmente não vai ser, hoje não foi pra ser uma live tão comprida, né, e tal. Tá louco? Ah, temos aqui um herói pra gente que quer salvar o povão. Eu queria tirar uma foto, só que, pô, tem tanta gente passando aqui. Não sei, você quer mais ainda, ou você quer que eu vá mais então? Não sei, cara, porque eu tô bem preocupado com a internet, tá ligado? Então, vamos avançar então. Normalmente agora tá um sinal verde, né, direto aqui, né. Não sei que mana, velho. Vamos ver então se eu vou até meia-noite então, pelo menos. Eu não sei se essa missão, né, a gente não tem... Ó, tá vendo? Aí fica sinal vermelho agora, ó. Aí fica amarelo, entendeu? Essa parada, eu sei lá, acho muito ruim. Hoje a minha internet superou, tá, de ruim-deza. Vou colocar o cavalo. Caralho, esse cavalo é muito pulgado, cara. E vocês estavam burrando aí? Corra, carpeado! Por enquanto eu tô suave. Até meia-noite, vamos ver se meia-noite termina essa missão então. No mínimo. Pô, agarrei uma pedra, vi. No mínimo, nossa. É isso aí, carpeado! Amanhã vai ser o Truck Racing Championship. E provavelmente na sexta a mesma coisa, tá? Na sexta vai ser o Truck Racing Championship também, tá? Ou eu arranjo um outro jogo de corrida pra trazer, entendeu? Pra variar um pouco também, pra não ficar nessa. Porque, o que que acontece? Eu não vou fazer do Gran Turismo porque eu não vou estar em casa 10 horas pra fazer. Mas, principalmente, perto das 11, aquela live, é aquele horário, né? 10h40, talvez eu consiga fazer a live, entendeu? Ah, ué, eu vou sacar pra cá. Ah, ué, eu vou sacar pra cá. Ah, ué, eu vou sacar pra cá. É engraçado que, tipo, eu acho que a esposa dele morreu, né? É só a filha que tá viva, né? Alguma coisa assim, né? Ah, ué, eu vou sacar pra cá. O negócio é longe pra caralho também, hein? Vamos lá. Vamos! Eu vou dar uma olhada até no The Crew hoje, cara, antes de parar de jogar. Vamos lá! Ai, caraca! Nossa, estou preso! Vou para ver qual é a parada lá do... Pô, não é para cá não, cara! O jogo mandou para cá, pô! Pô, caraca, cara! É bem aqui, cara! Tipo, o jogo mandou... O jogo estava mandando, cara! O jogo vi, estava mandando o mapa para cá, cara! Nada a ver! Pera aí... Vamos! Caraca, cara! Putz, para manobrar esse cavalo aqui também... Ah, maluco! Tem uma ponte ali, tudo, cara! Eu passei com essa ponte aí... Antes, parecia que o jogo estava mandando para cá, né? Agora será... Acho que é para cá, né? É bem para cá mesmo... É que eu também não sei se eles vão deixar a gente entrar, né? Tem essas paradas, né? Sem passagem! Pare! Passagem proibida! Pragas apareceram na cidade ou algo assim? A praga? Não devemos permitir pessoas na cidade! É uma ordem, então não deixo! A não ser que tenham paz! É disso que você fala? Deixa eu ver isso... Falta um selo! O vermelho! Impossível! Departamento de Defesa Civil! Esqueceram de novo! Eles andam distraídos ultimamente! Acontece! Que seja! Você pode passar! É um cara ali dormindo! É uma impressão minha! É um cara ali dormindo! É uma impressão minha! Tem da folha! Esse que eu assisti este a gravote... pastando quando pegando? Ele tá super preso San Calma! Acho um central para fluir aqui... E você quer fazer umas moedas também? Obrigado! O que eu posso fazer pelo senhor? Tenho de tudo, de maçãs a madres. Papel, por favor, e o prato de tino. Ah, tá errado. Não vai fazer uma guerra. Papel? Colaborar pra guerra? Sabe como é? Todos aqueles avanços. Fica fora do meu caminho. As melhores mercadorias desse lado do pontar. Volta pro buraco, de onde saiu. Aqui, né? Procuro a Tamara, filha do barão sanguinário. Seu irmão disse que eu a encontraria aqui. O Voitek o enviou, senhor? De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Essa página aí está em todos os outros personagens também. Espere um pouco. Vou buscá-la agora mesmo. Bem, meu nome é Geralt, de Rivia. Estou bem-viva e muitíssimo bem, Geralt de Rivia. Melhor do que jamais estive nesta minha vida de merda. Agora que já me viu, despeço-me de você. Espere. Não temos mais nada a discutir. Você tem todo o direito de estar brava com seu pai, mas ele está preocupado com você. Tenho direito? Muito obrigada. Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado. E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez. Ele não é nenhum santo, isso está bem claro. Mas ele mobilizou a província inteira para procurar você. Encontrar você e sua mãe. Na minha opinião, parece que agora não há nada mais importante para ele. Conheço homens ruins. Ele não é um deles. Uma pena ele nunca ter demonstrado preocupação antes. Especialmente pela minha mãe. Ele cometeu um erro e está ciente disso. Não o estou defendendo. Só dizendo que talvez ele tenha percebido o que fez. E o que vocês significam para ele. Ótimo, não me esquecerei disso. Sério que você veio de tão longe só para me dizer isso? Antes que eu concordasse em procurar você e seu pai me contou a versão dele do que aconteceu. Conte-me a sua. A minha? Ela é tão chata quanto a vida no pântano. Minhas memórias mais antigas são de um pai bêbado deitado debaixo das escadas, coberto de lama e abraçado com uma garrafa. Nos próximos 12 anos foi mais ou menos a mesma coisa. O pai bebe, desaparece por dias, volta para casa irado e arremessa os móveis pelos ares. Dou graças aos deuses pela guerra. Eu ficava feliz toda vez que ele era convocado. Fora as brigas. Lembro-me dele gritando com a mamãe das pancadas de quando ele batia nela e dela soluçando. Eu me escondia debaixo da cama torcendo para tudo ficar em silêncio. Essa é a essência da história. Multiplique por 19 e você terá minha vida. Finalmente foi a gota d'água para nós. Eu e minha mãe. Ele passou dos limites e nós fugimos. Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos e que um monstro a arrastou para dentro da floresta. É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio. De repente a mamãe gritou, se curvou e quase caiu do cavalo. Fui até ela e vi algo estranho. Suas mãos estavam em chamas. Aí aquela criatura pulou da floresta. Eu não sabia o que era, mas ela rugiu com tanta força que meu nariz sangrou. Vi árvores serem derrubadas por ela. Nunca tive tanto medo na vida. Aquela coisa agarrou a mamãe e desapareceu na mata. Eu queria voltar e ir atrás deles, mas os cavalos entraram em pânico. Agora nem sei se ela está viva. Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto. Culpa dele. Ele a empurrou e ela caiu. Foi assim que começou. Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Tinha sangue para todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Sinto muito. Deve ter sido difícil para vocês duas. A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim. Que ela não queria ter engravidado. Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo. Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele. O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe. Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim. Não se preocupe. Não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha. Fiz os novos amigos. Amigos poderosos que me ajudarão. E seu pai? Quem? Ah, ele. Não quero nem saber. Não vou voltar para ele. Já esqueci essa parte da minha vida. Quem são esses amigos? Caso não... Isso explica os castiçais no seu quarto. Quer dizer que você acredita no fogo eterno? Depois que o calor do fogo coloca seu coração em chamas, ele lhe dá forças e lhe guia pelo caminho da verdade pelo resto da sua vida. Espero que ele o abençoe com seu calor algum dia. Obrigado. A questão é... Fogo é uma coisa complicada. É fácil de se queimar. Ora, ora... Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros. Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons rastreadores. Que bom que você sabe quem sou. Entretanto, você ainda não se apresentou. Graden. Um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovide de Redania. Com certeza você já ouviu falar sobre nós. Me parece familiar. Se o barão sanguinário enviou você para buscar sua filha, é melhor aceitar. Que não será bem sucedido em sua empreitada. Agradeço-o pela preocupação, mas é desnecessária. Quanto à Tamara, ela pode tomar suas próprias decisões. Quanta nobreza. Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa. Os caçadores e a igreja do fogo eterno lhe agradecem. Quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha. Interessante. Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar. Ela passou por uma experiência traumática. Quando o calor do fogo eterno tiver recuperado a força da garota, pensaremos em encontrar a mãe. Antes que você parta, seu pai me pediu para entregar isso a você. A Clara? O papai te pediu para me entregar a Clara? Engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória. Diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída. Até mais, bruxo. Apesar de tudo, eu... Bom, eu sou grata por você ter me dado uma escolha. Por não ter me forçado a voltar para aquele tirano. Eu não espero que este tipo de barão é destruído. Mas eu não sou grata. Eu não sou grata. Eu não sou grata. Eu não sou grata. Você não são grata. Eu não sou grata. Eu não sou grata. Eu não sou grata. Eu não sou grata. Eu vou rou sixteen. Ninguém fala para o dono daqui que eu estou aprendendo as coisas dele. O cara está aqui em cima. Ela está se metendo em altas confusões. Veja aí na sessão da tarde. Mas parece ser bizarro mesmo. Ela achou certo e não queria voltar para o pai dela. O cara é um vacinal mesmo. Só que é bizarro a escolha dela. Essa galerinha está me dando em altas confusões. Acho que eu já roubei tudo do teu. Deixa eu ver, acho que tem um baú ali na entrada. Como é que eu não vi? Não sei que parada é essa. Não vou pegar mais não, cara. Peguei muito dele aí. Trancado. E agora eu vou voltar para o barão lá, no caso. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Exer com fogo. Pode ser queimar. É pior que falou isso. Vamos voltar para o barão lá. E a gente leva a notícia e vamos ver. Já estou até vendo que vai ter alguma parada que eu vou ajudar essa garota aí depois. Que ela vai se meter em altas confusões e a gente vai ter que salvar ela. Já estou até vendo, cara. Estou até vendo essa parada. A garota ali não sabe nem viver sozinha, cara. Pelo amor de Deus. Mas já é isso. A mãe dela foi desaparecida. Pra onde morreu, né? Está até desaparecendo aí. Mas essa parada do barão ali com a... Com uma esposa ali que tipo... Que tinham brigado eu já sabia disso, cara. Já dava... Cara, eu atorpelei a criança ali. É... Basicamente do início eu já sabia, tá ligado? Dessa parada aí. eremos... Mano, não, não. Vamos lá! As vezes é complicado manobrar um caminhão... Oh caminhão... O cavalo aqui não se joga. Deixa eu ver. Chama! Cadê a parada do barão? Não, ali em cima não é. Acho que é aqui. Tá vendo o negócio do barão aqui, cara? Pequenininho, né? Pô, a gente tem essa aqui. Ela é numa ilha, né? Pô, grandona aqui. São dois negócios, né? E aqui, esse aqui é grande pra caraca. Só esses daqui, né? Cidadezinha, acho que também é considerado. Vai ser, vai ser um... Não é assim, né? Bando para o cavalo! Bando para o cavalo! É porque eu estou acostumado com... Pô, hoje eu joguei o... Oi! Você já baixou o nicho próximo de Hit pra ver como que é? Se você anima um pouquinho a jogar ele? Pô, eu tava... Joguei hoje com o Jiba, né? Pô, foi maneiro, cara. O pessoal não aguentou contra o meu Fusca, não, pô. Foi maneirinho hoje na live do Jiba, hoje à tarde, cara. Eu tenho que pegar o meu carro de Rally pra dar uma chance, tá? Porque meus carros estão tutupados, cara. Eu tenho que montar um carro, tipo, um carro mediano, assim, uns carros mediano. Só pra também, às vezes, equilibrar nesses momentos. Pô, o Tony Hawk é maneiro, esse? Eu tava querendo jogar também mais pra frente, ele. Legal, cara. Eu nunca... Cara, você acredita que eu nunca joguei? Tipo, se eu joguei... Assim, eu já joguei jogo de skate, assim, tal. Só não sei se eu já joguei esse Tony Hawk, tá ligado? Na época do PS2, porque... Ah, foi muito tempo... Que eu joguei um jogo de skate PS2. Eu não tinha. Eu jogava na casa de um amigo. Vamos jogar jogo de cá. Dei seu presente para a Tamara. Como ela reagiu? Provavelmente não do jeito que você esperava. Ela jogou a boneca longe. Jogou longe? Céus! Eu tinha esperança de que, apesar de tudo... Droga! E Ana? Ainda não sei nada específico, mas estou no rastro dela. Bem, vai ficar parada aí como uma estátua? Encontre-a! Soube de alguma coisa sobre bruxas em Velen? Eu não presto atenção às fofocas dos camponeses. O povo comum vê bruxas, bruxaria, demônios... E sabe-se lá mais que... Para todo lado que viram. Não consigo parar de imaginar por que você fez um acordo com o povo de Nilfgaard. O que eu podia fazer? Rebelar-me contra eles e morrer como um herói? Foda-se a morte de um herói! Foda-se a morte! Prefere viver como um traidor? Não vai demorar muito para ninguém lembrar disso. Teméria não existe mais. Não sobrou nada para se trair. A guarnição local de Nilfgaard não parece tão forte assim. E daí? Mesmo que eu fosse atacar, cortá-los em pedaços, outros viriam em breve. Os Cavaleiros Negros vão inundar essa terra, tomar o controle e não vai demorar. Tão certo como todos nós temos um cu, eles irão. Entendi. Até mais. Bom, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou finalizar aqui. Vai bater duas horas de live já? Tá dizendo assim, investigue as pistas gestantes em Velen e encontre a esposa lá dele. Agora, tipo... Assim... Com as pistas. Eu não sei, ainda não tem uma mirazinha, né? Tipo... Oh, beleza. Agora as pistas... Eu não sei. Investigue as pistas recentes. Não tem nada aqui no caso... Não tem nada aqui no caso. Não tem nada aqui no caso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo menos o que eu faço aqui nessa missão, né? Investigue... Só que eu não tenho onde investigar, né? O que é isso? 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 Onde eu investigo? Como eu sei? Ah, investigar pistas restantes em Velen e encontrar esposa do Barão Tem algum lugar específico algum documento que eu tenho que ler para achar essas paradas só para saber Ah, entendi Ah, entendi Então eu teria que fazer isso aqui secundário quadro de aviso você pode encontrar ou encontrar não Acho que essas daqui, né? Esses pontinhos de exclamação Não, isso aqui não é um ponto de exclamação Esses pontos aqui então Então vamos fazer isso aqui depois disso aqui a gente ver aí mais Entendi Beleza então Show Bom Eu já vou encerrar, né? Eu não posso salvar o jogo agora? Eu não posso salvar o jogo agora? Nem a fracaça ainda É que a internet não está muito boa hoje Então eu já vou encerrar também Ahn... Mas valeu eu por ter aparecido lá também Que seja no final Bom Bom, gente Sim São uma das As amarelas Não, entendi Eu tenho que fazer esses daí Nem que seja em off Pra ganhar um dinheirinho Sem dinheiro nenhum já no jogo Sobrevivendo com o que eu ganho, pô Mas... Gente, é isso aí já Ahn... Eu vou terminar já a live aqui Show Vê aqui Tipo... Ok Eu posso... Beleza Beleza Agora quebrou o controle Escorregou aqui da minha perna Que eu deixei no controle Espero que tenha ajudado mesmo então Não, cara O... Fazer a hide aqui, cara Pô Vou fazer lá pro... Pro Chuck Chuck Não, pô O Cross O Cross tá fazendo live, cara Vou fazer pro Cross lá, cara O... Não, eu não posso fazer pro Cross não, cara Ele tá fazendo aqueles... 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 Dei lá Aí eu não... Não... Quero me compactuar... Compactuar com... Com... Com esse... Com... Vai ser pro Chuck Gente, valeu aí pela presença de todos Muito obrigado É... Desculpa não... Ah... Se bem que foi duas horas, né Foi duas horas direitinho e tal É o que eu tô fazendo durante a semana Mas... Vou ver se... É... Amanhã... O Chuck Racing Eu vou ver se sexta eu trago uma coisa mais diferenciada aqui pra... Pra live... Qualquer coisa, hein Pra... Tipo, não diferenciar assim... Um outro jogo assim... Tipo, tem que ser um The Crew Farmando... Ganhando um pouquinho de dinheiro Ou um Need for Speed Need for Speed não deve ser não Ou... Project Cars lá... Continuando a campanha... Não sei... Vamos ver aí direitinho... Porque eu não vou conseguir fazer a live do Cycle mais nas sexta-feiras aí... Do campeonato do Cycle no caso... Então... Eu vou falar com ele direitinho sobre essas coisas de boa... Mas... Por hoje é só... Então... Valeu gente... Um forte abraço... Uma boa noite... E... Até amanhã... Valeu... Falou... E é... Até mais... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...